Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje pessoal, mais uma vez estamos aqui nas obras do elevado da 4ª avenida e da praça, né, que vai ter aqui, para gravar mais um vídeo para vocês, tá pessoal? Hoje aí então dia 3 de abril de 2021, pessoal, vamos dar uma volta aqui pelas obras para mostrar para vocês. Hoje vocês vão ver que eu estou começando o vídeo numa parte do elevado que eu nunca tinha filmado, que é a parte aqui que é na frente da loja da Havan e na frente do shopping, tá? Porque as obras elas vêm exatamente dali, ó, daquele poste ali, ó, ou do posto e iniciam aqui, ó, para cá e vão até lá, ó, mais ou menos mais uns 500 metros para lá, tá? Desculpa pessoal, o vento aí hoje é para variar, né? Está ventando, né, aqui em Malneário, né? Quando que não está? Então enfim, vocês podem ver que as obras, pessoal, estão andando bastante, eles estão fazendo agora aqui, ó, ciclovia nova, a calçada nova ali, pavimentação já foi concluída e estão fazendo também a parte da sinalização no asfalto, né? Aqui também vocês podem ver, ó, que eles estão terminando as calçadas, ó, ali também já foi feito a pintura, a pavimentação, tudo pronta, aqui dá para ver as quatro faixas de enrolamento, né? Eu tinha comentado no outro vídeo, ó, ficaram quatro faixas no sentido norte da cidade e lá na frente está o elevado. Aqui também dá para perceber ali que ali vai ter uns canteiros ali, né? E aqui ficaram três faixas para quem está vindo pela avenida do estado lá de Camboriú. Para quem vem do shopping ali, ó, ficaram duas faixas, ali vai ter um par, né? Então a preferência é sempre de quem está na avenida. O cara já deu um grito ali porque me reconheceu, é só eu vir gravar aqui que sempre passa alguém dar um grito aqui. Agora vai ter um monte de vento, pessoal, não tem o que fazer, tá? Desculpa aí. Aqui, pessoal, ó, se a gente segue, vocês vão perceber que é onde vai iniciar o parque, tá? Daqui para lá tudo vai ser o parque que vai ter aqui no elevado, junto com o elevado, né? Que eu falei para vocês. Esse que eu ainda não vi o projeto, não tem nada na internet. Mas enfim, tudo isso aqui, ó, vocês podem ver, ó, que já está sendo preparado, inclusive já está com as estacas da terraplanagem ali, ó. Então já, provavelmente eles já finalizaram a terraplanagem aqui, já está nas cotas mais ou menos como vai ficar. Hoje é um sábado, tá? Estou filmando num sábado à tarde, então não tem ninguém trabalhando. Vocês podem ver também que, o outro reconheceu, vocês podem ver também que a parte aqui de iluminação vai ser subterrânea, ó. Estão vendo aqui, ó? Isso ali é tubo de iluminação e ali é uma saída de um poste, ó. Então vocês podem ver que vai ficar tudo subterrâneo. Bem legal, né? Vai ficar bonito. Dá para ver os outros pontos de iluminação lá. Eles colocarem a placa ali, ó, com a altura do elevado, 5 metros e meio. Então ficou bem alto. Quem reclamou que tinha ficado baixo o elevado, acho que agora está provado que não está baixo, né? 5 metros e meio é bem alto e para uma cidade está ótimo. Aqui tem uma outra caixa aqui, ó. Essa aqui é de drenagem, aparentemente. Enfim, ó, a gente está caminhando dentro de onde vai ficar o parque que eu falei para vocês, ó. Vejam que tem os pontos aqui, ó, de iluminação. Eles já estão deixando. Então isso prova que a iluminação vai ser toda, o cabeamento, né? Todo subterrâneo. Isso é muito bom. Ó, a gente está passando agora na frente da loja da Jeep, ali a polícia civil. Aqui é o cartório. Aqui tem um quero-quero. Ó, ele já está bravo aí que eu estou andando perto do ninho dele. Enfim, eu vim encaminhando por aqui já para mostrar para vocês mesmo onde vai ficar o parque, tá, pessoal? Para vocês terem a sensação de como vai ficar. Está vendo as estacas aí, ó. Lembra que aqui estava cheio de terra na filmagem passada? Tinha bastante material aqui, uns montes de material aqui. Eles já tiraram tudo e levaram embora, né? O canteiro de obras também está todo do lado de lá já. Então não está mais, não está mais aqui no meio que estava. Ó, mais pontos aqui, ó, de iluminação. Aqui tem um registro. Isso aqui é um registro de água. Desculpa o vento, tá, pessoal? É que realmente hoje ficou o dia todo o dia nublado, garoa, e não tinha o que fazer. Eu tinha que gravar o vídeo para vocês de um jeito ou de outro. Então, assim mesmo, às vezes está ventando. Olha só que dá para ver também mais parte do cabeamento de iluminação subterrânea. Dá para ver que aqui vai passar provavelmente a ciclovia, ó. Está vendo que ela vem desde lá do fundo, dá para ver as estacas e ela vai passar embaixo do elevado. Aqui provavelmente vai ter também alguma outra coisa, não sei, um canteiro, não sei. Mas eles estão preparando com areia e com material, uma manta aqui, ó. Essa manta ali permite que a água passe, mas areia não, tá? É uma manta drenante. E aqui a parte de baixo do elevado. E já tem um morador de rua dormindo ali. Isso vai ter que tomar cuidado para não acontecer. O que mais, pessoal? Vamos lá do lado de lá? Vamos, né? Vamos lá do lado de lá, já que eu estou aqui, né? Só que eu quero mostrar bem para vocês, ó. Aqui é como ficou a parte de baixo aqui, ó, do elevado. Que o pessoal reclamou, falou que vai alagar aqui quando chover. Percebam que tem drenagem ali, ó, do lado de lá também. Realmente foi escavado em torno de dois metros aqui para fazer a passagem. Se vai alagar ou não, a gente vai descobrir quando chover forte, tá? Por enquanto, eu estou tentando andar por cima aqui do meio fio para não sujar. Por enquanto, não choveu forte ainda, pessoal. Então, não sei se vai alagar ou não. Tem que esperar para ver, né? Está começando a chover para ajudar, né? Hoje, realmente, o tempo não está ajudando. A quem quer gravar vídeo. Então, a gente passou embaixo aqui, ó, do elevado, ó. Passou embaixo dele, ó. Olha aí, ó. Passou embaixo. Ele está ali, os carros estão passando em cima, né? E aqui do outro lado, a gente segue com esse parque que vai ter, ó. Vejam as estacas aí com as marcações, ó. Então, acho que no próximo vídeo pode ser que a gente já comece a ver esse parque tomando forma. Quem sabe com grama, onde vai ter dog park, onde vai ter quadra, enfim, os caminhos. Já dá para ter uma ideia, né? Como é que vai ficar, mas quem é da engenharia, que nem eu, já mais ou menos sei onde vai ficar os pontos só olhando. Mas o pessoal de fora ainda não está percebendo. Mas logo, logo vai melhorar. Ali do outro lado, eu imagino que a ciclovia também vai passar aqui, ó. Vocês ainda vão fazer. Ali vão terminar o canteiro. E lá do lado de lá é o resto do parque, ó. Está vendo que a faixa de pedestre vai atravessar? Então, o pessoal perguntou. Tá, mas como que eu vou ir nesses parques, ó. Vai vir o caminho aqui, ó. Você vai atravessar pela faixa de pedestre, atravessa ali, você acessa o lado de lá. Lá ficou tipo uma ilha. Eu não sei o que eles vão colocar de entretenimento lá, mas vai ter alguma coisa. Tanto lá, quanto aqui, ó. Onde eu já filmei para vocês, ó. E conforme eu tinha dito, ali vai ser estacionamento, ó. Lembra que eu falei para vocês? Essa rua aqui, ó. Ela vai ficar sem saída. Ficou, né, sem saída, na verdade. E o estacionamento vai ser aqui, ó. Então, quem quiser vir aqui de carro, vai ter que deixar o carro aqui, ó. Claro que é bem poucas vagas, na verdade. Eu acho que podiam ter feito um estacionamento aqui, ó. Em espinha de peixe, né. Para ter mais lugar para estacionar, mas sei lá. Porque não tem muito lugar para estacionar, né. Enfim, isso também é aquilo, né. Muita gente nem hoje em dia vende bicicleta. Vem a pé. Eu imagino que aqui vai ter um dog park para os cachorros, né. O que eu imagino que eles vão colocar aqui é pelo menos um dog park, um parquinho para criança. Eu imagino que talvez algumas quadras. Um, quem sabe, um playground para criança também. Espero que seja, que seja essas opções aí. Aqui ficou engraçado, pessoal, porque eles fizeram mão inglesa. Que não é comum, né, na nossa região. E uma rua bem grande, ó, de mão inglesa, ó. Ela vem lá da terceira avenida, em mão inglesa. E chega aqui, ó. Então aqui, por que eles fizeram a mão inglesa? Justamente para quem está descendo do elevado aqui, ó. Consegue descer. Já pega a rua aqui, ó. E segue lá. E quem está vindo, não precisa cruzar com outro carro. E já pega ali para a 4ª avenida. Eu não vou mostrar lá em cima hoje, porque eu mostrei no vídeo passado. Então, para não ficar repetitivo. Mas eles ainda não terminaram de fazer a ciclovia aqui, ó. Ainda estão fazendo a ciclovia. E ali para cima está pronto, na verdade. Só falta a ciclovia. E falta emendar a calçada aqui e terminar a ciclovia também. E lá do lado de lá é da onde a gente veio filmando. Agora eu vou atravessar aqui. Não façam isso que eu fiz, porque eu estou atravessando no lugar errado. Não façam o que eu faço. Façam o que eu digo. É isso aí. Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje, ó. Dá para ver mais um pouco aqui, ó, das caixas. Drenagem, iluminação. Ali também, eles estão terminando o canteiro lá. Ali vai passar a outra ciclovia, ó. Estão vendo lá? A outra ciclovia, eles ainda não pavimentaram, mas vai passar ali. Achei legal que eles deixaram estacionamento aqui, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Então, a pessoa vai poder estacionar aqui. Vim no parque, tanto aqui, de um lado ou do outro. Ou lá no fundo, eu já mostrei para vocês. Vim na praça, né? Eu não sei se o nome disso aqui vai ser uma praça ou um parque, não sei. Então, não sei se eles vão plantar muita árvore ainda, o que eles vão fazer. Mas, enfim, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Ficou muito grande, já está bom. Vocês viram que quase 10 minutos para caminhar por toda a praça aqui. É grande? É grande. Eu não sei a metragem, mas é grande. Enfim, pessoal. É isso. Essa é a atualização aqui das obras da praça e do elevado aqui da 4ª Avenida. Então, deixa o like, comentário. Deixa a sua opinião aí. Se você está gostando da obra aqui, de como está ficando. Se você não está gostando, escreve aí. Se você acha que vai alagar ali, coloca aí sua opinião nos comentários, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri